Dessa treta que tá rolando já time Jojo Toddynho e time Lucas. Porque o negócio tá assim. Hoje Jojo Toddynho decidiu fazer um longa-metragem em suas redes sociais. Publicou uma sequência enorme de stories. Falando de como era o relacionamento dela com o Lucas Souza. E a gente transformou esse longa em um curta-metragem pra gente comentar. E de fato deve ter dado ali uma boa hora de stories. É mesmo? Ela falando sobre tudo. Ainda bem que você existe, Tutu. Ah, a gente tá aqui pra fazer o resumão. E aí gente, melhor do que eu falar é a gente ver a Jojo. O momento acabou com o Lucas. Por quê? Porque eu peguei conversas de Lucas com homens. Tá bom? E quando eu contei isso pra ele, quando eu fui questionar a ele, ele começou, ele se descontrolou, como ele fez ontem com o Black. e falou que ele ia me colocar de homofóbica na internet. E aí eu fiquei com medo. Eu falei, cara, como que eu vou contar isso? E foi aí que começou a saga do Lucas de querer me desmoralizar. Vamos lá. O Lucas usou, quis usar minha mãe. O Moisés já tá aqui atrás de mim. Calma, eu tô indo. Pra querer me desmoralizar. Eu vou pegar o final do vídeo e vou botar pra vocês aqui que ele enxuga as lágrimas. Tá? Ele enxuga as lágrimas e fala assim, E aí, ficou bom o vídeo? Entendeu? Pra querer me destabilizar. Porque ele sabia que eu tinha meus problemas pessoais com a minha mãe. E é por isso que eu entrei com o processo pra retirar o nome dela da minha certidão. Porque eu... Eu... Eu falei pra ela o que tava acontecendo e ela não me ouviu. E aí ele quis usar do... Ah, vamos pra igreja, vamos orar, vamos não sei o que. E foi... Ele usou a minha mãe pra me atacar e me desmoralizar. Não teve peso nem ênfase. Porque todo mundo sabe que quem me criou, me deu amor e educação, foi minha avó, minha tia, minha mãe Maria Helena. Né? E... Eu vou botar o resto... Eu vou botar o final do vídeo aqui pra vocês. Tá bom? Então vamos ao curta-metragem Jordana Glaze. Ela, no começo do vídeo, falou que ela pegou o Lucas conversando com homens. Né? E que esse foi o motivo do término, então, do relacionamento deles. Que ela flagrou o Lucas falando com homens. Na intenção que ela fala é no sentido sexual, né? No sentido de interesse afetivo, ou amoroso, ou apenas sexual até. Mas ela deixa claro que é nessa intenção. De uma relação de traição. E que ela não expôs essa situação porque o Lucas teria dito para Jojo que se ela falasse, ele acusaria de homofobia. Então ela ficou com medo dessa acusação que poderia acontecer e por conta disso não expôs nada na época. E por que que ela expôs agora? Por que que ela expôs agora? É uma ótima pergunta. O que que acontece? Como a gente falou no começo, ele levou a foto da Jojo. A Jojo, então, de certa forma, está na fazenda. Tá sendo pauta o tempo todo ali. A partir do momento que o Lucas leva a Jojo, coloca a Jojo numa situação que ela pode virar assunto, ela tem o direito de se defender e rebater aqui do lado de fora. como as pessoas estão falando Ai, Jojo, volta para o Lucas. Ele está se provando como ele é um menino bom, como ele é legal, é um rapaz inteligente, muito leal, né, aos amigos, etc. A Jojo decidiu colocar da boca para fora por que que ela não vai voltar para o Lucas, por que que ela está satisfeita e por que, com a namorada dela agora, né, no caso, e por que que ela não quer ter relação nenhuma com ele, né, nenhum tipo de amizade de ela quer ter. E que os processos ainda seguem na justiça, porque ela está processando o Lucas. Inclusive, ela chegou a pedir para que ele, na justiça, não pudesse se aproximar dela mesmo, né, da Jojo. Então, tudo isso está ocorrendo na justiça. A Jojo seguiu o vídeo falando outros argumentos do por que chegou o término ali do relacionamento dela com o Lucas. E chegou a comentar uma situação de que ele foi buscar drogas na favela. e que isso também interferiu no término da relação. E que ele teria pago 10 mil reais para uma pessoa que flagrou ele comprando drogas e que iria divulgar na mídia e ele pagou o valor de 10, teria pago, né, o valor de 10 mil reais. Vamos ver a própria Jojo falando dessa história. Roda aí. Está tudo no processo. Lucas chutou Braddock. Eu achei maconha dentro da minha casa. Um ex-assessor do Lucas contou, né, que ele pode vir aqui falar. Alô, Pablo Oliveira, que era meu professor, contou que o Lucas perdeu 10 mil com uma pessoa que fotografou ele na entrada da favela comprando droga, drogas. Entendeu? Isso foi um dos motivos de eu ter botado o Lucas para fora da minha casa. Então, assim, eu estou cansada de vocês quererem me colocar como a vilã, uma mulher difícil, isso, aquilo outro, sem saber o que eu passei. Lucas veio me pedir para voltar e eu falei que eu não iria voltar e ele me xingou e foi aí que eu potei a medida protetiva contra ele. Lucas surtava do nada, a troco de nada. Aí surgiu essa história aí que ele me dopava. Isso é mentira. Isso eu posso dizer para vocês que era mentira. Eu era muito apaixonada pelo Lucas. Fiz de tudo para ajudar ele. Fiz de tudo, tudo para ajudar ele. Eu tenho minhas ligações aqui gravadas com a irmã dele, toda a irmã dele falando que ele foi moleque, que ele está tentando reconstruir o que ele destruiu, porque a família dele sabe que faz mentira dele. E o pai dele falou para mim, olha menina, você está sendo contra mim na verdade que eu estou te falando. Você vai se arrepender e vai quebrar a cara. Eu fiz tudo que eu podia para ajudar. Tudo. Então, se vocês querem me colocar como demônio, agora vocês vão me colocar. É para queimar. Estou queimando de vez. Isso é teatro, é fingimento, puro fingimento. Tentou me desmoralizar, falou besteira, falou que eu tinha envolvimento com coisa errada. Vocês têm noção disso? Realmente o termômetro está muito mais, Lucas. Estava lendo aqui os comentários na página da Jojo e o pessoal falando. Estou deixando de seguir você. Por que você expôs ele? Isso tinha que ficar reservado entre vocês dois. Eu não achei justo. O pessoal, ele não tem como rebater o que você está falando. Eu não achei justo, porque assim, por mais que o Tutu, igual o Tutu, quando ele levantou essa história de ah, não, a Jojo tem que falar, eu até concordo. mas eu acho que tem parcimônia. Eu acho que ninguém tem o direito de falar sobre a vida sexual do outro. Eu acho que se aconteceu do jeito que ela está falando, vá para a justiça, resolva do jeito que é e aqui ela fala que foi traída, ponto. Agora, quando ela faz toda essa exposição, é uma história muito maior que vem à tona. Então, eu não acho que ninguém tem o direito de falar sobre a vida sexual da outra. se a outra, se a pessoa envolvida vai falar da vida sexual dela, tudo bem, ela tornou isso pública. Mas agora, uma outra, uma terceira pessoa falar, eu particularmente acho que ela não tem o direito. Acho que ela tinha que rebater as críticas, sim. Acho que o Lucas entrou com uma estratégia traçadinha, bonitinha, com esse lance de foto. Ele entrou, por mais que ele tenha, o povo aqui fora tenha falado que ele não tenha feito o coach, ele está muito centrado, ele dá uma desplugada no momento certo, ele sabe o momento certo de aparecer e de fazer esses pitis todos. Agora, na minha opinião, a Jojo errou. Sobre o lance com drogas, tal, não sei o que, aí é uma outra história, poderia ter, mas a vida íntima, sexual, eu acho que ninguém tem direito de interferir. Essa é a minha opinião. Ela falou do cachorro também, né? Que ele teria chutado o cachorro, logo no comecinho do vídeo. que ele teria chutado também. Então, são acusações graves e no meio dessa história, gente, por quê? Foi dito também pela Jojo que ela entrou em contato com alguém que estava supostamente se relacionando com o Lucas, um homem. As pessoas começaram a especular, o jornalista Matheus Baldi publicou um vídeo dando a entender que seria Gil do Vigor. Gil do Vigor se manifestou em suas redes sociais para também, porque ele foi parar no meio desse balai e começaram a subir o nome do Gil no meio dessa treta. Foi parar no ouvido do Gil do Vigor e aí ele falou o seguinte, ó, eu cheio de coisas para estudar e o povo colocando meu nome nas tretas que eu não faço nem ideia. Muita oração e muito jejum, viu? E depois uns processos para quem inventa mentiras ou dá a entender. É isso. Bom dia que tenho mais do que fazer. Oi, oi. Que era o Gil do Vigor na história? Por quê? Porque ele seria supostamente, segundo o jornalista Matheus Baldi, quem estaria ficando com o Lucas. E há um tempo atrás surgiu também o nome do Gil do Vigor numa outra situação falando que ele ficaria com o Lucas. E o Gil já tinha se manifestado falando que não ficou com o Lucas, não existe essa relação. O reality maior está fora da fazenda, né? Meu Deus, eu me ajudo quando o Lucas saiu da fazenda. E ver tudo isso. E ver o Furdunço todo rolando. Mas o pessoal, todo mundo está dizendo aqui que a Jojo com tudo isso está dando prêmio para o Lucas. Eu acho. Exatamente. Por quê? Ela caiu na pilha, querendo ou não, ela não conseguiu se afastar dessa situação toda e ela foi para um lado que não está sendo bem entendido nem bem visto como o próprio Tiago argumentou. As pessoas não estão achando legal a atitude da Jojo perante essa situação. Mas como eu fiz o contraponto também daquela hora falando do César Black e do Lucas que as pessoas estão defendendo e apoiando mais o Lucas perante a situação, também farei um pouco de contraponto agora porque eu acho importante para qualquer discurso. Claro, sempre. Nessa história também existem pessoas que estão defendendo a Jojo falando assim, gente, a Jojo ela expôs uma traição. Ela não foi pelo lado de estou expondo a sexualidade do meu marido. Eu estou expondo que ele me traiu com o homem. Não interessa se era homem ou mulher. Ele me traiu. Então também existe esse pensamento circulando no meio das redes sociais, no meio dessa batalha toda que está acontecendo. Porque a treta é grande e está todo mundo opinando. Como tudo veio a público, dá o direito de todo mundo opinar, né? Mas ela poderia ter falado da traição. Quando ela fala que é com o homem, é a traição e com o homem. E aí o negócio fica maior. É que ela só conseguiu explicar a ameaça que ele fez para ela. Perdão. Senão não ia ter sentido. Não, mas ela fala eu fui traída, eu estou com as provas e isso tudo está sendo discutido Ela não poderia falar de homofobia daí, né? É, isso tudo está sendo discutido na justiça e eu estou com todos os papéis aqui e vou mostrar para vocês. Acabou. Agora eu volto a falar. A vida íntima de cada pessoa é de cada pessoa. E assim que o Lucas estiver preparado para falar sobre a condição sexual dele eu acho que ele vem a público e fala. E se ele quiser, né? Se ele quiser. Ele fala agora eu acho que ninguém tem o direito de falar por outra pessoa. Sim, sim. A Jojo comparou o Lucas com o Guilherme de Pádua? Falou. Porque estão falando bastante também aqui sobre isso. Durante o longa-metragem que ela publicou nas redes sociais em devido momento porque ela falasse ah, que nem o Guilherme de Pádua que foi perdoado virou pastor. Então ela quis colocar ele como uma pessoa que teve um momento muito crítico que no caso não foi nem muito crítico né gente? Ele foi um assassino. Ele foi um assassino. Então não é nem crítico é um assassino, né? E aí que a galera meio que querendo dizer que perdoaram ele perante a Deus enfim E eu não perdoei desculpa Eu também não. Entendeu? Essa parte aí Eu achei uma comparação totalmente péssima porque não estamos falando da mesma coisa são assuntos completamente diferentes Não há crime aqui o Lucas não cometeu nenhum crime Não existe proporção pra você medir você querer juntar um assunto que é Z com um assunto que você está falando do A então não tem nada a ver A gente já falou alguma coisa do pai dele A relação do Lucas com a família não é legal? Principalmente com o pai é a mais complicada Já intervencei o Lucas algumas vezes e ele já falou muito dessa relação paterna dele que era muito problemática ele tem uma relação saudável mais com as figuras femininas da família do que com a figura masculina que é representada pelo pai então é um conflito muito grande sim existente na família dele A galera que cuida das redes sociais do Lucas se manifestou também Aí eu vou ler aqui pra vocês Eles confirmaram o namoro? Então com relação ao que? Do Lucas com o menino? É, do lance Não, ó tio, o que falou foi o seguinte A equipe do Lucas vem a público manifestar seu completo estarrecimento diante dos últimos acontecimentos envolvendo o nome dele um ano após o término de seu relacionamento e ele não consegue seguir em frente pois a todo momento puxam para um dos momentos mais tristes de sua vida É como se decretassem que ele nunca mais pode trabalhar sonhar realizar e ser feliz aí eu já faço um adendo porque quando colocam aqui envolvendo o nome dele um ano após o término de seu relacionamento ele não conseguir seguir em frente quem levou a foto da Jojo? Perfeito, Tutu Então assim eu não acho que tem santo e demônio no meio dessa história eu acho que os dois em cada um na sua medida tanto a Jojo quanto o Lucas estão errados com suas questões porque eu não acho que a Jojo está errada em sua totalidade ou o Lucas está certo em sua totalidade eu continuo achando errado ele levar uma foto da ex para dentro do reality A diferença Se ele quer encerrar uma história ele tem que encerrar de uma forma coerente e não botar uma foto dela lá Só que talvez se tu a diferença é que um esteja num jogo e o outro está na vida real Então o Lucas pode ter feito isso por estratégia de jogo É justo? Não, também não é porque está mexendo com a vida real de uma pessoa fora do jogo Que já seguiu a vida Mas ele está jogando E justamente chama reality né? Afinal é falar que é jogo mas se a gente parte do princípio de que é um jogo teoricamente levando a sua realidade para dentro do jogo fica uma coisa completamente manipulada E a Jojo incluiu ela no jogo E ela contra-atacou na vida real não no jogo Então talvez por isso que o julgamento das redes sociais esteja mais favorável a ele porque ela contra-atacou assim né? E ele não tem como se defender nas salas dela Exato Isso não tem como acontecer E o que o pessoal de casa acha? O que você acha? Arroba Gazeta Mulheres entra aí para ajudar a gente no meio dessa história Mas você foi muito muito correto Porque você falou assim ele está errado e ela está errada No mesmo e tem ele também acertou e ela também acertou Exato Eu acho que Não é preto e branco a cor né? Não Não é O anjo bom e o anjo mal A gente está muito acostumado de um tempo para cá até esse tipo de narrativa né? Uma pessoa 100% correta e uma pessoa 100% errada Não é assim que funciona a vida gente Tem erro do Lucas tem erro da Jojo no meio dessa história na minha opinião Mas o comunicado segue dizendo Não entendemos o que leva a senhora ex-esposa de Lucas vir a público Periodicamente com doses de verdades entre aspas sendo que dentro do programa ele a defende A audiência a cita e ela se revolta contra aquele que só é gratidão por ela Em nosso entendimento tais atitudes são injustas pois ele não está aqui para se defender e por se tratar de assuntos estritamente pessoais não conhecemos os pormenores totalmente uma vez que ele sempre quis poupá-la de qualquer chateação durante essa passagem dele pelo programa Quem falou isso? O perfil oficial do Lucas se manifestando nas redes sociais defendendo é claro ele perante a todas essas acusações que estão sendo feitas aqui fora pela Jojo de certa forma Tem alguns contrapontos aqui a Yara está dizendo difícil para a Jojo ouvir que o Lucas usou o casamento para ser famoso ver alguém que te enganou passar por santo ela perdeu a paciência Também é um ponto É um ponto É um ponto É isso tem pontos dos dois lados da história Quando a Jojo foi para a fazenda ela já tinha casado com o Lucas já tinha separado isso? Ou não? Quando a Jojo foi... Ela não estava com o Lucas Foi antes Foi antes Ela foi durante a pandemia a edição dela Ela não está Eu não lembro em algum momento ela falava do... Eu também não lembro Ajuda a gente aí pessoal Ajuda a gente Também estou querendo fazer essa cronologia para entender Mas eu acho que Cara, se o... Primeiro Quem redigiu essa história do Lucas Senhora, ex-esposa Não Coloca Jojo Entendeu? Porque ninguém... É igual quando o Luciano Hulk fala lá Ah, porque não sei o que A gente sabe que é da outra televisão Entendeu? Não precisa Ou você cita Ou você não cita Concordo Né? E aí Se o Lucas não tivesse levado a foto da Jojo E se toda hora ele não ficasse evocando a Jojo lá dentro da casa Respeita a minha mulher Respeita a minha ex-mulha Então as pessoas não falariam Agora Ele propositalmente Não dá pra falar que não foi proposital levar a foto dela Claro que foi Uma estratégia Quando você vai pro reality show você sabe que tudo vai ser exibido Sim, óbvio Ponto final Ó, só pra encerrar essa história Um pedaço dela, né? Porque vai crescer muito mais Ah, com certeza O ex-advogado do Lucas se manifestou O ex-advogado que tá processando o Lucas, tá? Que é sempre Eu adoro o ex-advogado Ex-advogado Do Lucas Souza Ah E está processando agora o Lucas O responsável pela separação Não é? É o disquite É aquele que o Lucas contratou Pra quando a Jojo fez aqueles vídeos de O Lucas não pisa mais no Rio de Janeiro Quero ver que tu tem coragem de pisar aqui no Rio Não sei o quê Aí quando rolou toda essa coisa O Lucas precisou de um advogado pra falar Bem, tô com medo, né? Vou pisar como no Rio de Janeiro Aí ele foi pra lá com quem? Cacariúcha Pra ficar boa a situação Mas no meio de estudo Ele chegou a contratar um advogado O advogado Cobrou um valor Deu ruim Uma treta lá com o advogado O advogado foi lá Duro o que está acontecendo Já pensou? Acho esquisito, né? Mas o advogado colocou lá, gente Que é o Agrippino Magalhães Quem seria? Quem é Agrippino Magalhães? Ele trabalha muito A favor da luta LGBTQIAB+, Tem função de um cargo mais público, digamos Aqui em São Paulo, inclusive Ou seja, o Lucas vai processar agora Esse ex-advogado, né? Muito provavelmente Se for verdade ou se for mentira Porque um advogado Não poderia trazer isso a público E o troco de quê? Mas... É sempre uma boa pergunta, né? Nossa, que história Não, mas é um processo que Ele tem base? Se processar alguém? Porque... Ah, o processo do advogado? O que significa? Qual é o mote? Ah, porque ele acho que Ele largou a mão do processo E não pagou o que teria que pagar O advogado, então, Tá acusando o Lucas De não pagar o serviço, né? Sim, mas esse é o assunto do processo Esse é o assunto do processo Por que ele trouxe o Agripino Para a história? Boa pergunta Não tem nada a ver com o processo? Não tem nada a ver com o processo Ah, bom, vai para processar É que ele comentou Não, ele comentou Não entendi Ele falou assim que Ele chegou no escritório Com o seu namorado O Lucas chegou no escritório Pedindo o serviço Com o seu namorado Foi só um comentário aleatório Em cima da história É Ah, cara, aleatório É que me escapuliu Isso Ah, ninguém sabia? Oh, meu Deus Falei algo demais Ah, e no meio dessa história A gente botou a Cariúcha no meio Porque sempre cabe mais gente Botou a Cariúcha E falou assim Ah, a Cari deve ter Algumas coisinhas para falar Vai lá perguntar para ela, né? Tipo Eu não aguento Ainda chamou de Cari De tipo, amiguíssima Sempre cabe mais gente É ótimo A Cari, minha amiga Deve ter alguma coisa Para falar no meio dessa história Eu fiquei até cansada Não é um... Pesado Pesado É um caldeirão Pesado Você vai mexendo E não para de sair gente falando É Tem mais contrapontos aqui, né? Porque tem bastante gente Do lado do Lucas Mas como você falou Os contrapontos também são interessantes Da gente olhar A situação de outros ângulos A Luciana falou Que a Jojo só expôs o Lucas Hoje Porque estavam marcando ela Numa publicação Cobrando uma posição dela E ela disse aqui Que o Lucas perdeu tudo Quando chutou o Braddock Nossa, mas isso aí Não tem como nem tentar explicar, né? Então, mas aí as pessoas estão assim Mas por que a Jojo na época Não contou então? Porque se Sei lá Se seu marido, digamos Chuta o seu cachorro Você vai terminar Você vai expor Então E aí é legítimo, né? Expor uma pessoa Que chutou um cachorro Você não está invadindo A privacidade de ninguém Mas como o Lucas Está num momento bom agora Por aceitação pública Tem muita gente achando Que a Jojo Não está sabendo lidar Com as pessoas gostando do Lucas Ou com ele chegando perto De ganhar o prêmio Não, eu não vejo por esse lado Eu acho que ela só se manifestou Porque ele levou ela Para dentro da fazenda Eu acho que ela estaria quieta Se ele não tivesse incluído Ela nessa história Jojo quieta Não estou justificando Não estou justificando Então, ela não teria chegado Nesse ponto, eu acho Disposição Eu acho Sim, sim Mas você acha legítimo Falar da sexualidade dele? Não, da sexualidade nunca, jamais É Nunca, jamais Mas eu acho que ela Poderia ter exposto de outra forma Claro Ter falado sobre as questões Do casamento E ter dado os motivos Pelos quais ela não está mais com ele Porque não tem nenhuma chance De eles voltarem Isso Mas sem entrar nesse lance Da sexualidade E esse é o cachorrinho Que ele supostamente chutou? Eu acho que sim Lindo Muito fofo, né? E tem muita gente questionando também Essas explosões de raiva Que o Lucas tem, né? Não gosto E eu acho que essa agressão ao cachorro Ele roupe, né? Pode fazer parte disso É Porque às vezes agride Acontece alguma coisa Depois dentro de um casamento Vai lá, pede desculpa Foi num momento não sei o que E tudo mais Ela falou que ele tinha Esses momentos explosivos Exatamente como foi com o César Black E que depois ele vinha Com uma bolsa da Gucci Com um presentinho Café da manhã na cama Ela diz que eram situações Muito próximas Ele não é muito estável, então Que a hora está de um jeito Tem essa estabilidade Bem Loucura, loucura, loucura Nossa, gente Fizemos um resumão Fizemos Fizemos da conta E qualquer atualização A gente volta a falar Porque teremos, né, gente? É, e vocês estão bem ligados Aí que eu estou vendo Vocês compartilhando um monte de coisa O tempo todo Assim que chegar mais A internet não para, né? O tempo toda, a hora toda